Marca! E tamanho! Pega a TV e ela se interna lá, velho! Pega o cheiro, pô! Marca! 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 Ah, ele tá acordando! Certou, minha! Certou! Ele tá acordando! Espera, espera ele errar! Vai, porra! Ele já acessou tudo? Lento umedecido! Quando está? Aí vocês tudo estão calando! Tá bom, 48! Tô mal no cu! Olha agora! Semana passada, porra! Desgraçado! Passa! Vocês vão ficar até eu errar, né? É ótimo! É ótimo! É louco para a diária! 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 Oh, really! É louco para a diária! É louco para a diária! Ficou boado ou não? Quantos feitos? 24 44 Gente, deixa ele tirar foto Pode Acabei de botar uma lá na mãe Cê não tem outro filho Para, gente Tchau E o que mais? Ai, cara Tchau 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 Olha só Vou chegar com marca de batonha A mulher vai reclamar Tchau Nossa, que homem peludo Que homem peludo, velho Tá bom, não vai sobrar mais espaço Carina, nossa aula tá muito cheia Olha a gordura na barriga Vira a boca Vira aqui, ó Parece que essa tenda que não vai lentar também Já pude o ovo Não, Ian, pega não, Ian Gente, crianças, preste atenção aí Quem quer? Vai o melhor Mais sacanagem, né? Errou, errou Eu falei de sacanagem, porra Não posso nem copiar das pessoas Gente, é hoje é domingo, não vou copiar não Valeu, galera Valeu, valeu Já deu, né? Já deu, né? Não tem medo de pintar não, gente Galera, vamos tirar foto dele Não tem medo de pintar não, gente Não tem medo de pintar não, gente Não tem medo de pintar não, gente Não tem medo de pintar não, gente